Ele matava por puro prazer. Não fui eu que abri a porta do inferno primeiro, ela já tá aberta há muito tempo. Quer dizer, eu já mandei um monte pra lá, mas não faz diferença. Os médicos nunca descobriram um distúrbio psicológico neles. Você matou essas mulheres? Não, não matei. O que você acha que tá acontecendo? Quem matou tá bem solto por aí. Por que que ele consegue se controlar quando a moça diz pra ele que tem AIDS? Ao ele ir estuprar, ela diz, faça isso, mas você será contaminado. E aí ele se contém. Que diabo, que raios de dificuldade de autocontenção é essa que quando o pelo dele está em jogo, ele consegue 100% se controlar. Então é organizado e é responsável. E se a lei soltar, eles voltam a cometer assassinatos. Então matava muito. Então a gente não tá me dando novidades. Pedro Rodrigues Filho, Pedrinho Matador. Assassinou mais de 100 pessoas, incluindo o próprio pai. As vítimas eram escolhidas aleatoriamente. Eu tô passando como um louco no sistema penitenciário. Você entendeu? É matando, é comendo a orelha, é comendo língua, esse negócio. Mas não comendo, engolindo, não tem problema. Na hora pra engolir, a mesma coisa que tá comendo um negócio qualquer. Uma carne fissura, é uma carne crua. Comendo uma carne crua. Agora não pode deixar passar 10 minutos. Aí você não chega nem perto. Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho, matou e esquartejou uma mulher. Acabou solto por bom comportamento e cometeu o mesmo crime. Uma das mulheres era amiga dele. O ano era 1998. Nós estamos no Parque do Estado. Local escolhido por Francisco Pereira de Assis, o maníaco do parque, pra atacar. Ele abordava as vítimas com uma conversa. Dizia que aquela era a oportunidade da vida delas pra se tornarem modelos de sucesso. Atraia as moças pra cá. Com a proposta de que, com esse cenário, elas tirariam fotos e ganhariam um cachê. Mas era exatamente aqui que o terror começava. Aqui, Francisco de Assis Pereira estuprava e matava as vítimas que escolhia. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, não sabe ao certo quantas pessoas matou. Mas a polícia constatou seis assassinatos. As vítimas eram mulheres. Não, não tenho ideia nenhuma sobre o que aconteceu lá. Estão falando que fui eu. Pode ser alguém bem parecido comigo. Eles são assassinos em série, que tomaram as televisões e jornais. E fizeram surgir os novos matadores compulsivos, que hoje parecem atacar com mais frequência. Nós não temos que ter ódio, mas nós devemos respeitá-los. E como que nós os respeitamos? Segregando-os da sociedade. Porque serão um perigo enquanto viverem.